Olá, amados! Tudo bem? Bom, o vídeo de hoje, gente, eu venho compartilhar com vocês algumas miniaturas, o qual eu amo muito, gente. E compartilhando com vocês, eu permito que vocês venham também me conhecer e saber do que eu gosto, ok? Gente, pra quem gosta de música, pra quem toca um instrumento, ou até mesmo ama algum instrumento, talvez você possa se encantar com esse vídeo, como eu me encanto com esses tipos de miniaturas. Então, não vou falar muito, vamos logo conhecer e eu espero muito que vocês gostem, ok? Vamos lá, gente! Aqui está, gente, as minhas miniaturas de violão, de guitarras. Olha só que coisa mais linda! São as miniaturas que eu mais amo no mundo e são os presentinhos que eu mais amo também receber, gente. Olha só! Tem essa guitarrinha com relógio, né? E aqui tem as partituras. Olha só que coisa mais fofa! Tem esse violãozinho aqui, certo? Ele tem até o suportezinho que ele fica, tá vendo? Tem também esse menorzinho. E tem esse lindo aqui atrás, que é um relógio também, com uma guitarra bem no centro do relógio. Gente, eu amo de paixão essas coisas. Nossa! E olha só! Esse pequenininho, gente, eu uso na minha geladeira, porque ele tem um imã, né? Ele fica muito lindo lá, gente! Olha só essa guitarra, que bela, gente! Nossa, meus olhos chegam a brilhar! Esse violãozinho eu trouxe lá da praia de São Paulo. Esses aqui são notas musicais, tá vendo? Notas musicais, os violãozinhos, tá vendo? E aqui abaixo eu tenho, gente, esses brochezinhos, né? Essa guitarrinha branca, aliás, esse violãozinho branco. E também tenho aqui esse violãozinho de chaveiros, que eu uso na minha chave, na bolsa. E é muito fofo, gente! Olha só essa guitarrinha, é um broche! Eu tenho duas dela. Uma eu já tô usando. E olha só, gente, essa notinha musical também. Lindo, 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 gente! Eu sou encantada por essas coisas. Sou apaixonada por essas coisas. Amo de paixão. E aqui está. Pois é, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas miniaturas, das minhas coleções. Que eu espero que cresçam muito. E se na tua cidade tiver algum modelo de violão aí, ou de guitarra diferente, a gente me avisa, hein? Que eu vou dar um jeitinho de enviar pra cá, tá bom? Bom, gente, tem esse quadrinho também. Com essa guitarra linda que eu também ganhei de presente. Gente, é sem palavras. Você ganhar um presentinho assim, um quadrinho com uma guitarra tão linda como essa. Não é verdade? Amo, amo, amo. Lindo! E tem também essa xícara, gente. Olha só. Que linda. Veio nessa caixinha também. Muito linda. Gente, olha só o detalhe dessa xícara. Que sonho. Olha só a caixinha. Olha. Gente, perfeito. Perfeito. Lindo demais, não é? Pra quem ama ganhar um presente assim, é maravilhoso, gente. Muito bom mesmo. E é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Beijo no coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo, ok? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.